Dez Não acelerem Não acelerem Todos estacionaram Agora um ficou trancado Oito Oito carros dirigiam Quando o pequenino disse Não desviem Não desviem Todos estacionaram Agora um ficou trancado Sete 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 carros dirigiam Quando o pequenino disse Não botam Não botam Todos estacionaram Agora um ficou trancado Seis Seis carros dirigiam Quando o pequenino disse Não corram Não corram Todos estacionaram Estacionaram Agora um ficou trancado Cinco 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 carros dirigiam Quando o pequenino disse Não pulem Não pulem Todos estacionaram Agora um ficou trancado Quatro Quatro carros dirigiam Quando o pequenino Quando o pequenino disse Sem corridas Todos estacionaram Agora um ficou trancado Três 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 carros dirigiam Quando o pequenino disse Atenção Para Não bater Todos estacionaram Todos estacionaram Agora um ficou trancado Dois 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 carros dirigiam Quando o pequenino disse Atenção aos sinais Atenção aos sinais Todos estacionaram Todos estacionaram Agora um ficou trancado Um O carro dirigia Quando o pequenino disse Saiam todos Saiam todos Saiam todos As portas se abriram Agora todos estão livres Viva! FIONA dos Bombeiros Ni-na-ni-na-ni FIONA dos Bombeiros FIONA dos Bombeiros Ni-na-ni FIONA dos Bombeiros É grande vermelha Ela tem luzes piscando sobre a sua cabeça Quando você vê-la não precisa ter medo A sirene avisa que ela está por perto A escada é longa para o alto alcançar E a mangueira é enorme para o fogo apagar Fiona dos Bombeiros Fiona dos Bombeiros Nina, Nina, me Fiona dos Bombeiros Fiona dos Bombeiros Nina, me Fiona tem assentos para toda a equipe Com espaços para trocar de roupa rapidinho A bomba poderosa dá pressão à água E bombeia pelos tubos Uau, eles são enormes! E se o seu gatinho ficar preso lá no alto Fiona estará lá para pegá-lo de volta Fiona dos Bombeiros Fiona dos Bombeiros Nina, Nina, me Fiona dos Bombeiros Nini, Nini, Nina, me Fiona dos Bombeiros Nini, Nina, me Fiona dos Bombeiros Fiona dos Bombeiros Nina, 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 Nina Cinco ônibus verdes pela pista a dirigir Cinco ônibus verdes pela pista a dirigir E se um ônibus verde do caminho sair Serão quatro ônibus verdes pela pista a dirigir Quatro ônibus verdes pela pista a dirigir Quatro ônibus verdes pela pista a dirigir E se um ônibus verde do caminho sair Serão três ônibus verdes pela pista a dirigir Três ônibus verdes pela pista a dirigir Três ônibus verdes pela pista dirigir E se um ônibus verde do caminho sair Serão dois ônibus verdes pela pista dirigir Dois ônibus verdes pela pista dirigir Dois ônibus verdes pela pista dirigir E se um ônibus verde do caminho sair Será um ônibus verde pela pista dirigir Um ônibus verde pela pista dirigir Um ônibus verde pela pista dirigir E se um ônibus verde do caminho sair Nenhum ônibus verde vai pela pista dirigir Bebê Caminhão, Bebê Caminhão, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Mamãe Caminhão, Mamãe Caminhão, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Papai Caminhão, Papai Caminhão, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Vovó Caminhão, Vovó Caminhão, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Vovó Caminhão, Vovó Caminhão, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmã Caminhão, Irmã Caminhão, Irmã Caminhão, onde está? Aqui estou, aqui estou, aqui estou, como é que vai? Tio Caminhão, Tio Caminhão, onde está? Tio Caminhão, Tio Caminhão, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Pessoal, pessoal, onde estão? Estamos aqui, estamos aqui, como é que vai? Pessoal, pessoal, como é que vai? O limpa para a brisa, limpa, 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 limpa O limpa para a brisa, limpa, limpa, pela cidade A buzina do ônibus faz vi vi viii Wii Bip bis A buzina do ônibus faz Vi pi pi Pela cidade O motor do ônibus faz Vrum 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 O motor do ônibus faz Vrum 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 Pela cidade O ônibus abre o escorregador Escorregador, escorregador O ônibus abre o escorregador Pela cidade As crianças no ônibus descem, descem Descem, descem, descem As crianças no ônibus descem, descem Pela cidade As rodas do ônibus giram, giram, giram Giram, giram, giram As rodas do ônibus giram, giram Pela cidade Rebeca faz um ótimo trabalho de reciclagem Resolvi escrever uma música sobre ela Rebeca recicla Ela nos ajuda todos os dias Transformando o velho em novo Das coisas que jogamos fora Ela dirige pela cidade Trabalhando o dia todo Para ajudar a salvar o planeta Para que possamos curtir de novo Rebeca recicla Plástico, metal, vidro, papel Ela organiza todo o papel E o metal também Olhe todo o plástico Isso se tornará novo Rebeca recicla Ela ajuda a salvar as árvores E as criaturas da floresta Estão muito, muito satisfeitas Rebeca recicla Plástico, metal, vidro, papel Rebeca recicla Rebeca recicla Ela mantém os oceanos limpos Ela para todo o plástico De boiar, rio abaixo De boiar, rio abaixo Rebeca recicla Rebeca recicla Rebeca recicla Plástico, metal, vidro, papel Rebeca recicla Plástico, metal, vidro, papel Rebeca recicla Rebeca recicla Tenha um excelente dia, Bob Essa é uma música sobre Bob E o ônibus é mais ou menos assim As rodas do ônibus vão girando Vão girando, vão girando As rodas do ônibus vão girando Durante todo o dia Os empavidos fazem swish, swish, swish Swish, 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 swish Os limpa-vidros fazem swish, swish, swish Durante todo o dia As portas do ônibus abrem e fecham Abrem e fecham, abrem e fecham As portas do ônibus abrem e fecham Durante todo o dia A buzina faz bi-bi-bi Bi-bi-bi, bi-bi-bi A buzina faz bi-bi-bi Durante todo o dia E o motor faz brum-brum-brum Brum-brum-brum-brum Brum-brum-brum-brum E o motor faz brum-brum-brum Durante todo o dia As luzes do ônibus iluminam Iluminam, iluminam As luzes do ônibus iluminam Durante todo o dia As rodas do ônibus vão girando Vão girando, vão girando As rodas do ônibus vão girando Durante todo o dia Muito bem, Bob Tem sido um dia, Lomano E agora é hora de você descansar Boa! Pedras caem de todos os lados Levanta os cascalhos O Eric escava o solo rochoso Debaixo dos galhos Com vontade e agilidade Ele enche o caminhão Com essas pedras da pedreira Uma rua eles construíram Eric é a escavadeira Ele gosta de escavar Eric é a escavadeira Está na hora de carregar As trilhas dão poder sobre as rochas Eficiência máxima A lança alcança ao redor E escava em qualquer clima O Eric precisa se esconder A explosão vai começar Agora é a vez dos caminhões Ir lá pra carregar Eric é a escavadeira Ele gosta de escavar Eric é a escavadeira Está na hora de carregar Com concha e o balde Ele crava um buraco Com força e potência Com força e potência Mesmo quando é fundo Eric é a escavadeira Ele gosta de escavar Eric é a escavadeira Está na hora de carregar E está na hora de carregar E está na hora de carregar Ele gosta de escavar Ele quer que a escavadeira E está na hora de carregar Caminhão 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 Mamãe Caminhão Mamãe Caminhão Vamos correr Vamos mais rápido Vamos mais rápido Do que Bebê ganhou Bebê ganhou Bebê ganhou Bebê ganhou Hora de descansar 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 Caminhão Bebê Olha só a van do sorvete A van do sorvete A van do sorvete Olha só a van do sorvete Vicky é o nome dela Você gostaria de um sorvete Um sorvete Um sorvete Você gostaria de um sorvete A Vicky vai te dar Vicky dirige pela cidade Pela cidade Pela cidade Vicky dirige pela cidade Para levar o sorvete Você quer cobertura de chocolate 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 Você quer cobertura de chocolate Ou prefere só o sorvete Vicky dirige até a praia Até a praia Até a praia Vicky dirige até a praia Está muito calor Este sorvete vai refrescar 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 Este sorvete vai refrescar Mas cuidado para não derreter Você gostaria de um biscoito Um biscoito Um biscoito Você gostaria de um biscoito E granulados para cobrir Você quer um picolé 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 Você quer um picolé E um pouco de limonada Olha só a van do sorvete A van do sorvete A van do sorvete Olha só a van do sorvete Vicky é o nome dela Obrigado pelo sorvete Vicky Dylan Basculante Dylan Basculante Dylan Basculante Isso aí Ele é amarelo como um patinho Com seis rodas para ele sair rapidinho Dirige na pedreira Vai de qualquer maneira É o grande Dylan Basculante Você não o verá em uma estrada normal Ele é grande demais Com uma carga colossal Vai descarregar Faz sua traseira levantar É o grande Dylan Basculante Dylan Basculante Dylan Basculante Dylan Basculante Isso aí Eric e Dylan São os melhores parceiros Eles trabalham bastante o dia inteiro Carregando os destroços Esse é o seu negócio É o grande Dylan Basculante Ele é feito todo dia Um metal grosso O motorista nunca fica nervoso Já chega na cabine Suba na escada sublime É o grande Dylan Basculante Dylan Basculante Dylan Basculante Dylan Basculante Isso aí Dylan Basculante Dylan Basculante Dylan Basculante Dylan Basculante Isso aí Cinco ônibus passeavam pelo lago Mas um pobre ônibus não freou Papai ligou pro gueco e gueco falou Nada mais de ônibus passeando pelo lago Quatro ônibus brincando no lixo Um escorregou e bateu Mamãe ligou pro gueco e gueco falou Nada mais de ônibus brincando no lixo Três ônibus dirigindo à noite Um girou e seu farol quebrou Papai ligou pro gueco e gueco falou Nada mais de ônibus dirigindo à noite Dois ônibus correndo na névoa Um acelerou e no tronco bateu Mamãe ligou pro gueco e gueco falou Nada mais de ônibus correndo na névoa Um ônibus brincando na lama Quando virou se atolou Papai ligou pro gueco e gueco falou Nada mais de ônibus brincando na lama Cinco ônibus não podem mais sair Todo mundo triste e até chorou Mamãe ligou pro gueco e gueco falou Já podem sair Vamos nos divertir! Amber uma ambulância ré Ela corre para emergências Levando pessoas ao hospital Para que possam se curar Amber usa uma sirene Quando rápido tem que dirigir Para a pessoa sempre salvar Para que possam se curar Quando o operador chama pelo rádio Amber está pronta para entrar em ação Se alguém cair Amber está pronta para agir Com suas luzes e sirene Amber uma ambulância ré Sempre calma e no controle Ela ajuda que está doente Para que possa se curar Amber vai sempre te ajudar Com mecânicos ela pode contar Ela é a nossa melhor amiga Ela é a nossa melhor amiga e ajuda a gente a se curar Quando o operador chama pelo rádio Amber está pronta para entrar em ação Se alguém cair Amber está pronta para agir Com suas luzes e sirene Amber uma ambulância ré Sempre calma e no controle Ela ajuda que está doente Para que possa se curar Amber vai sempre te ajudar Com mecânicos ela pode contar Ela é a nossa melhor amiga e ajuda a gente a se curar E ajuda a gente a se curar E ajuda a gente a se curar Se você está contente Buzina Se você está contente Buzina Se você está contente Quer mostrar pra toda a gente Se você está contente Buzina Pra você, Max Se você está contente Dá um pulo Se você está contente Dá um pulo Se você está contente Quer mostrar pra toda a gente Se você está contente Dá um pulo Olha a escavadeira Se você está contente Cava o chão Se você está contente Cava o chão Se você está contente Quer mostrar pra toda a gente Se você está contente Cava o chão Olha lá o Rick Se você está contente Amassa o chão Se você está contente Amassa o chão Se você está contente Quer mostrar pra toda a gente Se você está contente Amassa o chão Se você está contente Toca o céu Se você está contente Toca o céu Se você está contente, quer mostrar pra toda a gente Se você está contente, toca o som Se você está contente, pega o lixo Se você está contente, pega o lixo Se você está contente, quer mostrar pra toda a gente Se você está contente, pega o lixo Se você está contente, pisque a luz Se você está contente, pisque a luz Se você está contente, quer mostrar pra toda a gente Se você está contente, pisque a luz Se você está contente, bota palmas Se você está contente, bota palmas Se você está contente, quer mostrar pra toda a gente Se você está contente, bota palmas FIONA DOS BOMBEIROS FIONA DOS BOMBEIROS NINANINANI FIONA DOS BOMBEIROS FIONA DOS BOMBEIROS NINANI FIONA DOS BOMBEIROS É GRANDE VERMELHA Ela tem luzes piscando sobre a sua cabeça Quando você vê ela não precisa ter medo A sirene avisa que ela está por perto A escada é longa para o alto alcançar E a mangueira é enorme para o fogo apagar FIONA DOS BOMBEIROS FIONA DOS BOMBEIROS NINANINANI FIONA DOS BOMBEIROS FIONA DOS BOMBEIROS NINANI FIONA DOS BOMBEIROS FIONA DÁ PRESSÃO A ÁGUA E BOMBEIA PELOS TUBOS FIONA DOS BOMBEIROS FIONA DOS BOMBEIROS NINANINANI FIONA DOS BOMBEIROS 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 FIONA DOS BOMBEIROS